Música Música Amor Confio Que a história Com a Brilhante E não há assim Eu não Fio Que em Isto Fazendo assim Você será Muito feliz Música Quando tudo em que falece, acaba Logo vem o sentimento de perfecer Quando é triste que dá a última atras Ele ama e sempre vai me sorrir Mas se não me quis despertar E nunca morre Deus não vai deixar ele ficar Sobrando assim que ele tem Mas não vai deixar ele dar a última atras Não desista o meu pior Mas não vai deixar ele dar a última atras Mas não vai deixar ele dar a última atras Mas não vai deixar ele dar a última atras Mas não vai deixar ele dar a última atras Não vai deixar ele dar a última atras Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem